...realizada essa captação não só por um município, mas poderia ter sido realizada por um governo do estado. Inclusive com uma abrangência bem maior em todos os municípios do estado. E poderia ter sido realizada também por uma ONG, que poderia realizar essas atividades aqui de oficinas de estética, depilação, sabonetes e velas, bolsas e sapatos, cabeleireiro, barbearia, corte e costura, cuidador de crianças e idosos, no seu município, em outros municípios ou até em outros estados. A ONG não tem limites territoriais, o estado tem um limite territorial do estado, que compreende todos os municípios que dentro dele estão. O município tem um limite territorial do município dele, ele não pode sair do limite dele, seja na zona rural ou na zona urbana. Mas a ONG não tem limite nenhum de estado nem de município. E esse recurso aqui poderia ter sido captado da mesma forma com a aquisição desses equipamentos, desses veículos e tudo mais, e da administração dessas oficinas, para custear todas as oficinas por uma ONG. Olha que interessante. E também através de uma emenda individual, ou emenda de bancada, ou emenda de comissão, ou emenda de relatoria, não importa, ou de extraemenda. E nesse caso aqui, o que está faltando aqui nesse município? O termo de referência foi aprovado, nós estamos falando de custeio e equipamentos, então não é projeto, é um termo de referência. Ele foi aprovado dia 16 de novembro de 2020. E está aguardando agora na plataforma o processo de execução, como é que o município vai executar isso aqui, se vai ser uma licitação, o que vai ser. E por causa disso, como não tem... E aí O que é isso?